Tchau, salve rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo pro canal e pra quem não se aguentava de ansiedade, finalmente saiu a nova atualização do Gogol's Pet, o melhor pet já criado aí pra PES 2021. Se vocês não sabem, nessa versão, além de todas as novidades que já tinham, Série A, Série B completos, times da Série C, times da Série D, até times sem divisão estão nesse pet, todas as ligas europeias principais completaças aqui, desde faces a uniformes, a jogadores e tudo mais. Além, é claro, dos sul-americanos e também das seleções, o que você imaginar tá aqui, esse pet possui quase mil estádios e mais de 10 mil faces criadas, desde os principais até o quarto goleiro lá do seu time, ele tá com face. A gente vai conferir tudo e vamos ver uma infinidade de novidades que estão nessa versão. Lembrando que esse pet, ele é exclusivo pra PC, mas pra quem não tem um PC, tem um PS4 ou um PS5, tem a opção do Option File, que também atualiza tudo e deixa o seu jogo completo. Lá tem Série A, Série B, Série C e até o Campeonato Paulista. Todos os links estão aí na descrição. E antes de mostrar algumas outras coisas, pra quem não conhece o pet, dá uma ligada em todas as ligas que estão aqui, que você joga tanto no Rumo ao Estralato quanto na Master League. É a Liga da Bélgica, da Dinamarca, Série A e Série B da Premier League, Série A e Série B da França, A e B da Itália, Campeonato Holandês, Português, Russo, Escocês, Série A e B da Espanha, Campeonato da Suíça, da Turquia, Bundesliga completaça e a adição de vários outros times aí da Europa, que complementam a Europa League e a Champions League. Você joga também no menu Copa ou dentro da Master League e do Rumo ao Estralato. Vindo pra parte da América, dá uma ligada o Campeonato Argentino 100%, Série A e Série B também 100%, versão 2024, Campeonato Chileno, Colombiano, Uruguaio, outros times aí da América do Sul, que além de ter times de Série C, Série D, tem times sem divisão. Olha o Água Santa, Inter de Limeira, Santo André, São Bernardo. Cara, são vários times aí de São Paulo e também do resto do país, como vocês estão vendo aí na tela, muitos times nordestinos também e times do Norte, além, é claro, de times da América do Sul, pra completar a sua Sul-Americana e também a sua Libertadores. Tem o Campeonato Chinês e pra quem curte o Cristiano Ronaldo, o Neymar e companhia, Sádio Mané, Firmino, toda essa rapaziada, Benzema, eu acho que tá vazando do Al Itirad, tem o Campeonato Árabe 100% e também o Campeonato da Champions League Asiática, que mistura realmente o que existe na vida real, times da China, times do Japão, times da Ásia toda, pra disputar a principal competição deles. Campeonato Japonês também tá aqui e olha só, outros clubes da Ásia, mano, Ásia e Oceania e África, aliás, que complementam aí o Mundial de Clubes que todos nós conhecemos. As seleções, ó, seleções da Europa, da África, América Central e do Norte, América do Sul, tudo tá atualizado, tudo que eu tô falando aqui é atualizado, da Ásia, Oceania, tem outras e também, olha só o que tem aqui, tem vários times, tem o América, tem o Inter Miami do Messi e tem outros times criados pela galera do Pet, como o time de Youtubers. Aí você pensa, o cara só botou o nome? Não, mano, olha só, todo youtuber não, aliás, esse é o pancadão, né, o time dos MCs, todos os caras, ó, o MC Daniel aí, mano, como que tá idêntico? Todos eles com face e na próxima atualização já vai ter o time dos youtubers, que eu falei lá com o Goggles, né, O cara que tá detonando lá no patch, ele tá criando e a gente vai fazer uma série ou uma minissérie bem divertida, vocês vão curtir demais. Vou mostrar algumas faces de cada jogador, mas antes disso, eu escolhi o Flamengo aqui, ó, pra iniciar uma Master League e eu tô mostrando pra vocês a quantidade de técnicos que tem no jogo. São muitos, não dá pra mostrar a face de todo mundo, mas todos que estão aqui têm suas faces. E são 166, cara, é algo assim incrível. Nessa nova atualização, a galera pediu pra mostrar outros detalhes que eu não mostrei em atualizações passadas, por isso eu escolhi o Tite aí no Flamengo pra vocês verem, ó, tem o Marcos Braz, tem o presidente do Flamengo também, é tudo humano, no estilo, véi, dá uma ligada, o cenário todo é criado em cima do Flamengo realmente, desde o agasalho, desde o uniforme, desde o CT de treinamento, coisas que vocês vão ver aí na frente. Dá uma ligada também nos quadros, ó, com os ídolos do Flamengo, o time lá de 81, tem, cara, realmente é uma imersão absurda. Isso aqui não é só com o Flamengo não, é uma infinidade. Eu acho que são quase 200 times que tem essa Master League assim, estilizada. Você escolhe apertando a tecla espaço, ó, do seu teclado e adiciona lá o time que você quer pra Super Master League. Aí vai ficar tudo no estilo do seu time. Coletiva de imprensa do Rubro Negro, tudo ali no estilo, os patrocinadores ao fundo, tem garrafinha do Flamengo, chuteira do Flamengo, caraca, véi, é impressionante isso. Tô mostrando aí também o time do Fortaleza pra vocês verem que os times aí da Série A, times também da Série B, todos têm esse estilo, além dos sul-americanos e europeus, né, os principais ali têm essa Master League chamada de Master League Pro. Como de praxe, eu sempre mostro algumas faces de alguns jogadores aí da Série A, de todos os times. Mas, ó, eu tô mostrando aí pra vocês os quatro goleiros do Atlético Paranaense. Como vocês podem ver, todos eles têm face, todos os jogadores mesmo. Não é só face, tem também a questão aí das tatuagens que fica muito insano, os jogadores que têm tatuagem estão aqui no jogo e, caras, vamos mostrar aí só umas duas faces de cada time pra não ficar muito longo o vídeo. Mas como eu tô passando e vocês estão vendo, todos os jogadores têm suas faces. Aí no Atlético Goianiense, o Raul Dinei, cara, e também o goleiro Ronaldo. Algumas faces aí dos times de Minas Gerais, agora o Atlético Mineiro primeiramente. Olha só o Hulk, olha o Patrick, o Paulinho, o Bahia, a galera tá curtindo a nossa série de Master League e já tá ligado, né? Todo mundo também com face. No Botafogo, o craque deles, artilheiro Tiquinho Soares, tatuagem também muito maneira, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Patrick de Paula. Lembrando, rapaziada, que no momento que eu tô fazendo esse vídeo, talvez o Mercadão da Bola tá movimentado, pode ter algum jogador que saiu, algum chegou, mas fique tranquilo, que essa é a versão 4.5 e pra quem adquire o patch aí com os caras, tem acesso até a 4.9 de graça. Vai ter atualização 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. Obviamente, depois o patch é seu pro resto da vida e os caras sempre tão movimentando, sempre atualizando. Ao time do Criciúma aí, o goleiro Gustavo. Vamos botar um atacante aqui, o João Carlos. Olha só aí, 70 de over. Cruzeiro, goleiro Rafael Cabral e também outro goleiro Anderson Paixão. Tem o Neres e todo mundo aí. Cuiabá, goleiro Walter, Alain Empereur. Também tem o zagueiro Marlon, Matheus Alexandre. Time do Flamengo, Davi Luiz, Vitor Hugo, Ayrton Lucas. Todo mundo, cara. E olha só que maneiro tá a face ali. O Matheusinho ainda tá indeciso se fica no rubro negro, se vai pro Corinthians. Tem, cara, impressionante, velho. É impressionante. É o apaixonado do Léo Pereira. Vai lá no adversário do Flamengo Flu. Guga, Marcelo, John Arias, Cano e por aí vai. Fortaleza que a gente mostrou. João Ricardo, goleirão. O zagueirão, o Tinga lateral. O Tite, também zagueiro. Bruno Pacheco e etc. Grêmio, goleiraço Gabriel Grando, Kahneman, ídolo dos caras, o Vini, o Jeromel, o Natan, Juventude, goleiro Lucas, Danilo Bosa, zagueiro, Zé Marcos, Alan Ruschel, um dos sobreviventes daquela tragédia da Chape. Esse aí é o Jadson. O craque Nenê também, né, mano? Internacional, zagueiro Vitão, lateral esquerdo Renê, Maurício, Carlos de la Penha, de Penha, o Antony, o Pedro Henrique, Palmeiras com o Lopes, o Piqueires, Breno Lopes, Gustavo Garcia, o Hendrick, o Lázaro, ex-Flamengo. Bragantino, Cleiton, Luan Cândido, Lucas Cunha, Bruninho, Vitinho, São Paulo com o Diego Costa, Wellington Rato, Pablo Maia, Rodriguinho, Patrick, Giuliano, Galopo. Vasco da Gama, goleiraço Léo Jardim, o Raus, outro goleiro, Léo, Manuel Capasso, o Miranda, Zé Vitor, tem o Lucas Piton. Time do Vitória, Lucas Arcanjo, Camutanga, João Vitor, o Zeca, lateral direito, o Rodrigo Andrade. E, cara, é como eu falei, mano, tem face de todos os jogadores aí que você possa imaginar. Eu não vou ficar mostrando aqui que a gente vai ficar o dia inteiro, mas bora ver os uniformes dos detalhes, os da temporada 2024, que estão nessa nova atualização. Lembrando que a anterior já tinha vários outros novos e os caras já estão mandando. Assim que sair um novo, os caras já colocam e já vai estar 100% atualizado. E se liga, ó, girando aqui pra vocês verem como tá realmente idêntico ao que saiu agora. Do Corinthians também, ó, frente e verso. Novo uniforme também do Fluminense aí com o Marcelo. Novo uniforme do time do Palmeiras aí com o Lázaro. Aí o Diego Costa vestindo o novo uniforme 2024-2025 do São Paulo. O Adson com o novo uniforme do Vasco da Gama. Rafinha com o novo uniforme do Barcelona. Vini Júnior com o novo uniforme do Real Madrid. E o Danilo aí com o uniforme, o novo da Juventus. Luisito Soares no novo uniforme do Inter Miami. Se liga aí no cometa. Haaland com o novo uniforme do Manchester City. E aquele esquema, cara, vários outros times já atualizaram e eles sempre estão atualizando em tempo real junto com os times. E todos ali, mano, a gente ficaria aqui uma vida mostrando. Ligas diferenciadas, pra quem também tá curioso, olha só aí a UEFA Europa League. E também a Euro 2024, aliás. Tem a Champions, tem também a Europa League. Tem a Libertadores, a Champions Asiática. Tem a Copa do Mundo, tem também a Copa das Nações Africanas, Copa América 2024, Copa da Ásia e Oceania, Copa América e Sul-Americana. E, manos, a Sul-Americana tem vários times brasileiros que vão representar esse ano. E eu coloquei aí no início pra vocês verem como ela tá feita. Essa atualização traz aí tudo de novidade, desde placas de publicidade até o estilo realmente da Sul-Americana, pra dar aquela imersão completa. Olha só lá no peito dos árbitros, a torcida do Palmeiras, do Cruzeiro, aliás, e do Cuiabá em 4K. Os caras segurando bexigas nas cores do time. Ali o semblante, né, o emblema também da Sul-Americana. Cara, realmente é incrível, velho. E lembrando, obviamente, que tem várias, várias narrações desse patch aqui, mas eu deixei sem som justamente pra eu poder falar em cima. E olha só como tá ali o elenco do Cruzeiro, as câmeras diferenciadas, as entradas, algumas entradas foram refeitas e cutscenes diferenciadas. Quem assiste a série aí de Master League rumo a Estralato já viu uma cutscene raríssima e exclusiva aí do patch, né. Onde os caras tão lá no vestiário e o goleiro do time dá uma bronca em todo mundo, tenta animar os caras pra voltarem pro segundo tempo e jogarem muita bola. Mas vou passar em velocidade ultra rápida, pelo menos alguns, pra vocês verem vários estádios aí de times da série B do Brasil, times da série A, times da série C. Alguns estádios criados, outros estádios aí sul-americanos, europeus, asiáticos. Enfim, cara, realmente é difícil até de contar pra saber quantos estão, mas da última vez que eu ouvi falar, são quase mil, né. Os caras já passaram dos 900 estádios. E realmente é algo absurdo. Tem estádios pequenos aí do futebol brasileiro, estádios modestos, onde times já jogaram, times jogam hoje em outros estádios maiores, mas os pequenos também estão criados ali. E é uma imersão maneira porque tem o gráfico em 4K que mostra ali os gramados. Tem gramado do futebol brasileiro que vocês estão ligados, é todo fora de contorno. O gramado é todo faltando grama de um lado, faltando de outro, é barro daqui, barro de lá, e os caras conseguiram colocar isso aí na realidade. Vocês jogam em estádios aí, mano, que o gramado tá uma porcaria e isso fica muito divertido. E aí, manos, olha só esse detalhe aí que tem vários outros times, mas eu coloquei aqui a Arena MRV pra vocês verem. Tem um galão, mano, um galão da massa ali e a imersão fica mais impressionante porque cada time tem seu detalhe, tem seu estilo de torcer. A torcida é diferenciada pra todos, o foco ali, ó, pra vocês verem como tá real isso. Mano, é PES 2021 Compete. O que mais se espera de um jogo de futebol além dessas coisas de imersão e a gameplay? E olha um detalhe, a gente vai pra uma partida só pra mostrar, quem não tá acompanhando a série de Master, se liga nessa nova câmera que tem no patch. Parece que você realmente tá jogando, você tá assistindo uma partida de futebol, a câmera chega aqui. E obviamente, pra quem não curte esse tipo de câmera, tem todas as outras originais e mais outras criadas também, pra ficar divertido pra caramba. Vamos tentar meter um gol aqui, ó, o Hulk tocando pro Scarpa. Vamos lá, tá a belinha funcionando, o gameplay tá maneiro, haha. E aí, mano, ó o juizão, dá uma ligada, o juiz tem face, mano. Vários juízes aí do futebol brasileiro, sul-americano e europeu. Esse aí é o Daronco, pra quem não percebeu, ele tava de costa, mas ele tem até a tatuagem no braço, véi, que ele tem na vida real, ele tem aqui no jogo. Vou tentar dar uma cacetada aqui com o Hulk, só pra gente terminar, dar um detalhe também na rede, ó. A rede de cada estádio, ela é diferente, tem o véu de noiva do Maracanã, tem outros estilos de rede, e ela balança com vontade quando tu mete bola na rede. Vamos lá com a Arana, dá um cruzamento fechado, defesa e tira. Eu vou continuar curtindo aqui, e realmente, véio, esse patch vale muito a pena. Lembrando que ele é exclusivo de PC, tem todos os links, pra quem não tem PES 2021 também tem a opção. E pra quem tem um Playstation 4 ou Playstation 5, tem a versão do melhor option file do mercado. Tanto pro PES 2021, quanto pro PES 2020. Então ninguém vai ficar chorando. Infelizmente, Xbox não existe option file ou patch, aí não tem como atualizar. Mas pra PS4, PS5 e PC, tá muito atualizado. E pra quem tem dúvida, se o seu PC roda, se ele roda a PES 2021, ele vai rodar o patch também. Tamo junto rapaziada, e até a próxima. Deixa o like se curtiu, se inscreve se é novo, e tamo junto!